Boa noite, queridos irmãos e irmãs, nesse fim de quarta-feira. Boa noite, irmãos. Vamos colocar nas mãos de Deus esta jornada, respondendo às perguntas do diário e aprofundando a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... Amém. Amém. Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate para aprofundar a nossa fé. Yucate número 81 Maria teve outros filhos além de Jesus? Não. Jesus é o único filho biológico de Maria. Já na igreja antiga, se partia do princípio de que a virgindade de Maria era perene, o que excluía a ideia de que Jesus tivesse irmãos biológicos. Em aramaico, a língua mãe de Jesus só existia uma palavra para irmão e irmã, primo e prima. onde nos evangelhos se fala de irmãos de Jesus, por exemplo, em Marcos capítulo 3, de 31 a 35, refere-se a parentes próximos dele. depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Eu fui escolhido para te adorar para estar contigo e para desfrutar o teu amor Eu fui escolhido para semear pregar o teu amor Senhor Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra exalando a fragrância do Senhor Eu fui escolhido para estender a mão mostrar o teu amor Senhor Senhor Há um chamado a cumprir Há muitas almas pra ganhar Que o teu reino venha a mim Que o teu querer possa reinar Na terra como nos céus Que se ouça nos céus A canção do semeador Usa-me Eis-me aqui Que se ouça nos céus A canção do semeador Usa-me Eis-me aqui Senhor Eu fui escolhido pra te adorar pra estar contigo e para desfrutar o teu amor Eu fui escolhido para semear pregar o teu amor Senhor Eu fui escolhido para proclamar a tua palavra exalando exalando a fragrância do Senhor Eu fui escolhido pra estender a mão mostrar o teu amor Senhor Há um chamado Há um chamado a cumprir Há muitas almas pra ganhar Que o teu reino venha a mim Que o teu querer possa reinar Na terra como nos céus Que se ouça nos céus A canção do semeador Usa-me Eis-me Eis-me aqui Que se ouça nos céus A canção do semeador Usa-me Eis-me aqui Senhor Há um chamado a cumprir Há muitas almas pra ganhar Que o teu reino venha a mim Que o teu querer possa reinar Na terra como nos céus Que se ouça nos céus A canção do semeador Usa-me Eis-me aqui Que se ouça nos céus A canção do semeador Usa-me Eis-me aqui Que se ouça nos céus A canção A canção do semeador Usa-me Eis-me aqui E que se ouça A canção A canção A canção do semeador Usa-me Eis-me aqui A canção A canção A canção A canção A canção